O vento sopra de leite Entre as palmeiras descreve o meu coração Para suspensão, para realçar a linha que fica perto do meu peito Sigo embarcação, sou, repentação Tento, sigo embarcação, sou, repentação Tento, clara e pele, meu Deus Parte na lembrança esse céu Onde o sonho foi, silencio e sol Busque tua presença, capitão Tento, sigo embarcação Tento, sigo embarcação O vento sopra de leite Entre as palmeiras descreve o meu coração Para suspensão Para realçar a linha que fica perto do meu peito Tento, sigo embarcação Sempre, repentação Tento, sigo embarcação 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 E aí